Chegou o dia que a gente tanto espera, né minha gente? Então bora rodar essa vinheta porque o sextou de hoje tem dica de lazer que vai agradar todo tipo de mood. O maior baile Black Charm da Baixada Santista vem com força máxima para a sua sétima edição aqui na Arena Club, sempre trazendo a essência da Black Music. Quem é amante da dança não pode ficar de fora do mega aulão de passinhos, que acontece no início do evento às 8 horas da noite. E aí, curtiu? Então corre para garantir seu ingresso! E para quem quer dar boas risadas, a Pedida do Sabadão é o Stand Up Comedy Novo Show do Tiago Ventura. Considerado um dos maiores comediantes da atualidade, o artista ficou conhecido por fazer piadas com situações do dia a dia e vivências da periferia. O show acontece às 18 horas aqui no Blue Magic Convention Center e os ingressos custam a partir de 50 reais. Já no domingo, tem programação para os pequenos aqui no Teatro Municipal. Os palhaços Patati Patatá voltam a Santos com grandes clássicos do universo infantil, como o Piuí Abacaxi, o Sinho Pimpão, entre outros sucessos. As sessões acontecem às 15 horas e às 5 e meia da tarde. Ah, e não para por aí! Às 8 e meia da noite, a atração internacional Star Beatles traz um show em homenagem aos Beatles e outros artistas. Comenta aqui pra mim qual programação tem mais a sua vibe. Agora é só escolher relaxar. Tchau, te vejo na sexta que vem!